Boa noite. Essa aqui é uma boneca que eu comprei, quer dizer, eu comprei essa boneca. Veio toda linchada, alguém pichou com linho de cera, lápis, calentinha. E eu tirei com água rás, cloro, sabão em pó, esfregando com esponja. Tentei tirar do rosto, dá pra ver? Tentei tirar do rosto, mas quero falar uma coisa, que também passei cloro, né? Tentei tirar com cloro. Quero falar uma coisa. Quando tentei tirar com cloro, eu, a tinta do rosto, o máximo, verifiquei um pouco, e a sobrancelha e tudo. Quando eu tentei tirar com cloro, eu estraguei com o cabelo da boneca. O cloro, ele descolore a cor do cabelo, estraga, tira o louro do cabelo da boneca. Então, nunca tira, assim, a tinta com cloro. Ele tira o amarelo do cabelo da boneca. Ele descolore o cabelo da boneca. Ele, vê só. Meu erro foi esse. Então, fui tentar restaurar essa boneca, tirando os rabiscos de lápis de canetinha, de cera. Entendeu? Lápis de cor, enfim, que as crianças fazem. Até as pernas, tudo rabiscado. E o rosto, principalmente, se anote, eu fiz tudo pro rosto, sair a mancha avermelhada. Dá, continua. Entendeu? Um tipo, um, por seguir. Tem coisas que você não consegue. Tá? Então, dá um clique no meu canal, mas, tente restaurar o máximo possível. E dou essa boneca pra alguém, pra instituição de caridade, que serve ainda pra brincar. Tá? Dá um joinha no meu canal, uma curtida. Dá os seus comentários, o que vocês acharam. Tá? Beijos, abraços da Renata Alves. Beijo. Obrigado.